É o Santander Financiamentos trazendo pra você Auto Marechal. Papel e caneta na mão, então anota a primeira oferta que vale a pena. É uma raridade. Esse é um Palio, Luan? Isso, um Palio LX 2010, unicadona, 24 mil quilômetros. Vidas e travas elétricas pra 23,800. 23,800 é raridade, carro pouco rodado. Vamos falar de Fox, isso é uma edição bem especial, né? Exatamente, Black Fox, 1.0 completo, faróis de máscara negra, faróis de milha, vidros elétricos nas quatro portas. E o preço? Capricha! 25,800. Pra você, cliente Shop Tour, que tal veículo branco que pode ser utilitário, esportivo, que carro é esse? Vai! Esse é um Sadeiro 2011 Trend, com vidros, travas e alarme. Preço? 26,800. Corre pra cá, acessa o site automarechal.com.br, nós estamos aonde? Conta pra mim. Marechal Floriano Feixoto, 6654. E o telefone? 382 70 71. É pra você, hein?